Se tem uma empresa que faz grande sucesso aqui em Mogi das Cruzes, no ramo de veículos, com toda certeza é a Bastos Veículos. O programa Circulação veio mais uma vez aqui e hoje vai mostrar alguns carros que estão valendo a pena. Quem sabe ter um desses aí na sua garagem. Vou conversar agora com o Felipe Bastos. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. E há 12 anos comercializa veículos e tem notoriedade nesse assunto, né cara? Eu queria perguntar para você como que está o ramo de veículos atualmente. Bom, o ramo está aquecendo novamente, nós estamos vendendo bem, conforme pode até ver a loja está meio vazia, mas está voltando com tudo, graças a Deus. E você aí de casa? De repente sonha com um carro, não está com todo aquele dinheiro? Aqui tem, cara, estou vendo um carro de 2008, 2012, até uns mais velhinhos aí, mas carro bem conservado, né? De repente vale a pena um carro desse. Sim, na verdade são carros selecionados, né? Mesmo o mais antigo, ele é escolhido a dedo também e tem uma procedência que é a marca garantida da Bastos Veículos. Exatamente, já comprei carro aqui com ele, já comprei moto e isso é muito importante na hora de adquirir o seu bem. Vamos falar um pouquinho desse laudo cautelar, você tem essa preocupação laudo cautelar e todos os trâmites para passar segurança para o seu cliente, né? Sim, sim. A Bastos Veículos conta com uma parceria de uma grande empresa aqui em Mogi, de laudo, né? E todos os nossos carros são feitos vistoria e a completa, que sai todo o histórico para quando o cliente vem retirar já ter uma segurança a mais. Exatamente, aqui eles passam o DNA inteiro do seu carro, né? Está comprando, você vai saber a procedência, de onde veio. Olha, o pessoal de casa está curioso, deve estar querendo saber, mas que carros são esses aí? A partir de quanto? Vamos conferir? Bora lá! E já começamos com um carro que está valendo muito a pena. Esse Ford Ka, cara, é econômico, é carro barato. Vamos contar a procedência dele? Esse carro é muito interessante, ele é completo, de uma única dona, possui manual, chaves reserva, roda de liga leve, airbag e ABS. Esse aqui, no mês especial do Dia das Mães, eu vou vender por apenas R$ 21.900. R$ 21.900, mês das mães, está continuando aí, você pode garantir esse carro aí com esse preço bem legal. Vamos para mais um? Sim, sim. Bora lá! Outro carro que caiu no gosto popular, o HB20. Esse é 2017, cara, carro bonito, né? Esse carro é sensacional, carro-chefe de vendas aqui da Bastos Veículos. Ele é completo, essa configuração, e possui roda de liga leve. Ele vai sair por apenas R$ 38.900. Maravilha! Agora vamos para uma SUV, um carro mais grandão, imponente. Ó, outro carro que caiu no gosto popular, e quem que não sonha, tem uma SUV, uma Duster. Carro bacana esse, né? É um carro muito bom, ele tem preço de carro popular, na verdade, né? É um carro com bancos em couro, câmbio automático, completaço. Essa configuração é a mais top, e ele sai por apenas R$ 38.900. R$ 38.000 numa SUV dessa? Você está brincando. R$ 38.000, aceitamos o seu semi-novo como parte de pagamento, que é a melhor avaliação de Mogi, e fica uma diferença mínima. Pois é, a sua avaliação realmente é uma das melhores que eu conheço, o Mogi das Cruzes. Traga seu carro, aqui ele vai valer muito mais na Bastos Veículos. Bom, só nos resta agora deixar telefone e endereço para essas pessoas que estão nos assistindo, vir conhecer esses carros. Claro, o telefone da loja é 3565-2408. O endereço é Rua Presidente Getúlio Vargas, 1010. E essa pessoa preguiçosa aí, que não quer vir até a loja, consegue dar uma olhada, uma sapiada pela internet ou pelas redes sociais? Mas é claro. O site da loja é www.bastosveículos.com.br. É isso aí, há 12 anos comercializando veículos, e o cara entende, o cara é sério. É isso, parabéns mais uma vez, obrigado por nos receber aqui. E ó, venha trazer o seu carro aqui, que a melhor avaliação é na Bastos Veículos. Vem. Abertos Veículos. Legenda Adriana Zanotto